Vamos ver quem canta junto aí Se quer que eu vou falar É meu, é meu, é meu, é meu É sempre tão difícil Que eu não quero deixar de me ser A polícia A polícia Se espera Não é a verdade Is all alone Onde fica mais, tanto mais se quer entender E aceito todo isso, meu Deus faz isso Se não me engano vai dar por isso Se não me engano vai ser a minha vida Se não me engano, se não me engano Pra que a minha vida me sobrou Se não me engano, se não me engano Se não me engano, se não me engano Pra que a minha vida me engano Se não me engano vai ser a minha vida Se não me engano, se não me engano Você vai estar em outro lugar Em outro lugar Amém. Amém. Amém.